Olá, aqui é o Professor Piscini. Se você precisa conquistar uma aprovação ou um resultado aí nos seus estudos, mas está com muita preguiça de estudar, assista esse vídeo até o final, porque eu vou passar pra você uma dica simples e prática que vai ajudar você a vencer a preguiça e conquistar o resultado que você deseja. Bem, a dúvida de hoje ela veio lá da nossa comunidade no Facebook, a comunidade Estudar e Aprender com o Professor Piscini. Eu vou deixar o link por aqui pra você. E essa dúvida veio do Tiago. O Tiago falou o seguinte, olha professor, eu fracassei nos estudos e eu estou com muita preguiça agora pra voltar a estudar. O que eu faço? Essa dica que eu vou passar pra você, é um passo a passo, ela vai servir se você está estudando pra uma prova, pra algum concurso ou pra uma faculdade. Então, não importa a situação, essa é uma dica bem simples e prática que eu vou passar e vai te ajudar. Primeiro ponto, você não tem preguiça de estudar. Por que eu estou falando isso? Porque a preguiça, o que é ser preguiçoso? O preguiçoso é aquele cara que sabe o que tem que fazer, mas ele não quer fazer e ponto final. Ele não faz. Ele, ah, por que você não vai fazer? Não, porque eu estou com preguiça e não vou fazer. Entendeu? Ele é um cara acomodado. Então, o primeiro ponto é você identificar isso. Você não tem preguiça. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja procrastinando, mas você não tem essa preguiça. A menos que você chegue agora e fale assim, Professor Piscini, é o seguinte, eu não quero estudar. Então, esse vídeo não é pra você. Mas se você tem esse desejo e não está conseguindo, sei lá, você tenta um pouco e não consegue, não é uma questão de preguiça. Talvez você esteja procrastinando. E por que você faz isso, geralmente? Porque estudar é um hábito novo que você precisa formar. Você vai começar algo que você até então não estava acostumado. No caso do Tiago, ele já estava estudando, ele já sempre comenta lá na nossa comunidade, ele já tinha um pouco de estudos e aí ele teve uma recaída e não conseguiu estudar. Mesmo assim, demora um certo tempo até a formação do hábito. Isso é uma questão no seu cérebro e na sua mente. Demora um certo tempo pra solidificar, pra deixar bem sólido esse hábito. O que eu vou recomendar que você faça? O primeiro ponto, você precisa quebrar essa barreira do desânimo. Essa barreira que está fazendo você ficar parado. E como que você faz isso? Você não pode querer quebrar essa barreira toda de uma vez. Por que muitas pessoas fracassam nos estudos? Porque elas querem fazer tudo de uma vez. Então elas querem estudar todo o conteúdo de uma vez, elas querem estudar tudo antes da prova, num tempo em que não tem como ver tudo. Você precisa começar aos poucos. Você quebra uma barreira aos poucos. Você forma o seu hábito de estudos aos poucos. E o que você vai fazer então pra vencer essa preguiça? Você vai começar devagar. Você vai começar com apenas 30 minutos de estudo. Eu sei que você vai falar agora o seguinte, Professor Piscini, você está de brincadeira comigo. Eu tenho um monte de material pra estudar, eu tenho um monte de apostila, meu concurso está chegando, minha prova está chegando, eu tenho um monte de material. Eu entendo você, eu compreendo o seu caso. Só que a pergunta que eu tenho pra você é muito simples. Você prefere, até o dia da sua prova, ter estudado pelo menos um pouco ou não ter estudado nada? Se você continuar tentando estudar tudo de uma vez, você não vai estudar nada. Isso é um fato, é real. Se você está vendo esse vídeo, eu sei que vai acontecer isso com você. Eu não estou sendo pessimista e não desejando mal. Mas se você quiser estudar tudo de uma vez, você não vai conseguir. Se você começar aos poucos, eu prometo pra você que pelo menos até o dia da sua prova, você vai ter parte do conhecimento. E se você tiver um tempo hábil, e se você seguir a minha dica, até o dia da sua prova, você vai ter um resultado positivo. Vai escolher 30 minutos, você vai definir 30 minutos de estudo por dia da matéria que você mais gosta. Então, você tem uma prova aí, alguma coisa com o curso, escolhe uma matéria, escolhe um tema, se você estiver na faculdade aí. E você vai estudar esse conteúdo específico, 30 minutos durante uma semana. Você não vai quebrar isso. Você não vai falhar. Todos os dias. O que você está fazendo aqui? Você está quebrando a sua zona de conforto. Aquilo que faz você ficar desanimado, pra baixo. Você está se acostumando com a aprendizagem. Muitas vezes você não consegue estudar também. Por quê? Porque aprender é algo que esforça muito o seu cérebro. Você tem que trabalhar com as informações, tentar memorizar, raciocinar. Isso é pro cérebro, quando ele está acostumado ali, né? O cérebro, ele sempre vai querer a zona de conforto. Por que isso? Porque assim ele economiza energia. Quando você força muito ele, você gasta muita energia no seu corpo. Isso é maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa. É o corpo humano. Mas, quando se trata de hábitos novos, você tem que ter isso em mente. De cara, o seu cérebro não vai querer fazer. Então, você vai estar acostumando ele com a carga de informações e conteúdos novos que você está estudando. Feito isso, durante uma semana, você vai agora começar a progredir. Pouco a pouco. O seu conhecimento é construído como? Em camadas. Um pouco, um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E assim sucessivamente. O que você vai fazer então? Na primeira semana você estudou 30 minutos. Quando completar 7 dias certinho, no dia seguinte você começa a 1 hora de estudo. Você vai aumentar 30 minutos. Então, você está subindo. Então, na outra semana, 1 hora todos os dias. O que é importante aqui é que você quebrou uma rotina, um desânimo que você tinha, começou a estudar e está formando um hábito. No começo é tranquilo, é fácil. Depois você só precisa manter. Então, na segunda semana você estuda 1 hora por dia. De disciplina. Você tem que ser disciplinado. Você tem que se forçar a fazer aquilo. Tenha isso muito claro em sua mente. Se force a estudar todos os dias. Se for meia-noite e você esqueceu, falou, puxa, hoje eu esqueci de estudar. Vai lá e force a estudar. Porque você está quebrando aquele desânimo que você tinha e formando um hábito. Na segunda semana, como você estudou 1 hora, na terceira semana você vai estudar 1 hora e meia. 1 hora e meia de conteúdo. Então, você vai ficar 1 hora e meia estudando. Aí você já pode fazer como quiser. Pode estudar 2 matérias ou 1 matéria, como você bem entender. Você tem o seu plano e o seu cronograma. Você vai acostumar a estudar agora 1 hora e meia. E na quarta semana, você vai aumentar para 2 horas. 2 horas de estudo. Ou seja, em 30 dias, você está saindo de 30 minutos de estudo para 2 horas. Você está formando um hábito novo. Isso ainda leva um tempo. Existem pesquisas que dizem que o hábito se forma em 60 dias, outras em 90 dias. Eu gosto muito de trabalhar com 6 meses a 1 ano de formação diária. Você torna o seu hábito muito sólido. O que é mais importante é que você dê o passo inicial. E se a sua prova for daqui a 30 dias, você minimamente já tem um conteúdo. E eu volto à pergunta. O que você prefere? No dia da sua prova, ter pelo menos um pouco do conteúdo ou não ter nada? Eu tenho certeza que você vai querer pelo menos um pouco do conteúdo, ter estudado e, acima de tudo, formado o hábito para não ficar mais nesse desespero, nesse desânimo. E o mais importante, se sentir confiante. Ter confiança em você. Saber que você consegue dar esse passo inicial. Eu acredito que esse vídeo aqui foi muito didático e muito prático. Agora o que você precisa fazer é colocar em prática. O resultado só vem se você colocar em prática. Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte. Manda ele, compartilhe com aquele seu amigo ou sua amiga que está com preguiça de estudar. Você fala, fulano, olha aqui, tem um método para a gente dar início. Começa com ele junto, manda o vídeo e fala, vamos fazer isso aqui junto? Isso fortalece muito o seu aprendizado. Espero que você tenha gostado. Essa foi a minha dica hoje. É isso. Um grande abraço e até mais.